Você já imaginou ganhar Robux apenas vendendo skins no Roblox e sem precisar de Robux? Pois eu tô aqui nesse jogo, gente, com vários inscritos. Que olha só, você pode vender skins que você já tem pronta, como você pode fazer dentro do jogo e vender. E cada item que a pessoa comprar da sua barraquinha, você ganha Robux de verdade. Então hoje eu vou fazer um desafio aqui com os inscritos, que eu tenho uma roleta com vários desafios. E o que cair, eu vou ter que comprar. Vou rodar aqui já pra vocês verem como é que vai funcionar. Só posso comprar itens de animais. Então eu vou ter que procurar na barraquinha dos inscritos quem tem algum item de animal. Aqui já temos um, já temos uma roupinha de panda. E olha, a gente pode testar quanto comprar. Só que eu não sei se eu já tenho essa roupinha, mas eu vou tentar comprar esse aqui, ó, gente. Tá vendo essa... é uma blusinha de panda que tá valendo dentro do nosso desafio. Então vou comprar aqui. Comprei, gente. E aqui, ó, como vocês podem ver, já vai aparecer os Robux aqui que a pessoa ganhou. Então, vamos lá. Vamos continuando. Vamos ver mais algumas barraquinhas. Aqui não temos nada. Aqui não temos itens. Aqui, ó, a barraquinha dessa pessoa tem bastante coelho, mas não tem nada de animal. Olha, esse aqui parece um moreno de coelho. O que será que vale, gente? Vale, eu acho que não vale. Vamos dar mais uma olhada. Ali atrás também, deixa eu dar uma olhadinha. O que que temos aqui? Olha, tem uma cabeça de gatinho. Gente, vou comprar aqui, então, a cabeça de gatinho. Vamos lá, gente. Comprei aqui a cabeça de gatinho e os inscritos não sabem qual é o desafio que eu tô fazendo aqui. Então, né, ó, aqui atualizou. A pessoa ganhou sete Robux com essa minha compra. Então, deu boa. Vamos lá já pro nosso próximo desafio. Bora. Olá, roleta. Rodar roleta. O que que será que vai ser agora? Só itens amarelos. Vamos lá, gente. Vou indo aqui nas barraquinhas que aparecem na minha frente. Aqui não tem item amarelo. Vamos ver aqui embaixo. Será que temos itens amarelos aqui? Não, nada de item amarelo. Aqui também não. Ixi, gente, tá difícil esse desafio. Será que a gente vai achar alguma barraquinha com item amarelo? Tem muita gente que ainda tá fazendo as barraquinhas. Mas depois eu passo aqui de novo. Meu Deus, eu não achei nenhum até agora. Deixa eu ver aqui. Tem de ETzinho. Gente, tudo que é coisa. Menos item amarelo, hein, galera? Aqui não tem nada ainda. Gente, eu não achei nada de item amarelo. Não é possível. Essa aqui tem na roupinha. Será que vale, pessoal? Pera, eu acho que eu vi alguma coisa amarela lá, hein? Eu acho que eu vi alguma coisa amarela. Aqui, gente. Olha, é a segunda compra dessa barraquinha, hein? Essa pessoa dessa barraquinha tá com sorte. Vamos comprar, então, essa fantasia de banana. Comprei aqui a fantasia de banana, galera. 14 Robux, hein? Deixa eu voltar aqui pra frente, que eu vou continuar dessa barraquinha aqui. Então, vou rodar a roleta. Só itens verdes agora, galera. Deixa eu ver. Item verde... Tem esses shorts aqui. Será que ele tá separado como shorts? Vamos ver, gente. Ó, essa skin... A roupa dela tá bem verdinha até. Tem os shorts aqui que eu vou conseguir comprar, que é verde. Então, vamos lá. Comprei! Eu não sei se ele vai dar Robux, porque é uma compra muito pequena, né? Tipo, é pouco, mas quem sabe daqui a pouco tem mais coisa aqui pra gente poder... Comprar na barraquinha dela. Vamos aqui ver verde... Não, não tem nada verde. Aqui também não tem nada verde. Gente, o que é isso? Meu Deus, tem um porco aqui. Ah, pera. Tem esse bichinho aqui, gente. Mas acho que não compensa, porque a pessoa não vai ganhar nem Robux com isso. Gente, tem um ETzinho aqui. Eu tava lembrando do ETzinho. Eu vou comprar o ETzinho. Ok. Comprei. Quanto será que ela vai ganhar? Ganhou 9 Robux. Boa! Olha, esse aqui tem um coisa verde. Deixa eu ver se é um item separado ou se não. Vamos ver. Que essa faixa aqui, meio de presidente, parece? Ela é verde. Ah, tá junto com o terno. Bom, eu vou comprar, gente, porque... Tem verde, então, né? Aê, comprei, gente, mas não deu Robux, porque era bem pouquinho, né? O Roblox, ele precisa ser uma compra alta pra ele conseguir te dar Robux. Vamos rodar a roleta. O que será agora? Só itens roxos. Ok, vamos lá procurar. Ah, itens roxos. Aqui, o cabelo. Ele parece meio roxo, gente. Vocês acham que é roxo? Não, é mais pra azul, na minha visão. Não, aqui não temos roxo. Aqui tem roxo? Aqui tem roxo, galera. Essa blusinha aqui é roxa. É um relágio, né? Mas eu vou considerar que é roxo. E essa barra aqui tá com zero Robux. Se bem que eu acho que eu comprando a blusinha, não vai adiantar muita coisa. Comprei a blusinha. E eu vou comprar também esse calção aqui, porque ele é meio roxinho também. Prontinho, gente. Comprei. Vamos ver a barraquinha aqui de trás, se tem alguma coisa roxa. É, gente. Tem esse aqui, mas ele é roxo e azul, né? Ele não é totalmente roxo. Vamos ver aqui. Não, nada roxo aqui. Vamos ver. Essa barraquinha não tem. Essa aqui também não. Ixi, gente. Tá difícil, hein? Nath, aqui. Vamos ver. Ahn, não tem item roxo também, não. Mas aqui, ó. Aqui temos um item roxo, galera. Um item bem roxo. Esse guarda-chuva. Eu vou comprar até ele, porque eu acho que ele vai dar mais Robux do que eu comprar a roupinha. Vamos lá, gente. 100 Robux esse guarda-chuva aqui. Comprei. Quanto será que vai dar pra pessoa? 10 Robux. É, ele dá 10% então do que a gente compra. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é mais pra rosa. É, galera. Tá difícil aqui. Vamos dar mais uma rodada. Roxo, 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 roxo. Não, não temos roxo aqui. Tá, a gente já deu a volta de novo. Então vamos pro próximo desafio. E rodando a roleta, o que será que vai ser agora? Itens de panda. Vamos lá, galera. Esse aqui é legal. Aqui não temos panda. Ali também não temos panda. Esse aqui vai ser mais difícil. Bom, esse aqui eu já comprei, então não tem como eu comprar de novo, né, galera? Vamos ver. Nada de panda aqui. Nada de panda aqui também. Eu sinto que eu vi em uma barra aqui alguma coisa de panda. Como é que foi nesse aqui? Gente, não. Não é panda. É preto e branco, mas não é de pandinha. É, gente. Se for de pandinha, dá pra eu comprar. Gente, será que não vai ter ninguém aqui com coisinha de panda? Ai, meu Deus. E, gente, lembrando que não precisa ter skin no inventário do Roblox, tá? Aqui nesse jogo você consegue montar a skin dentro do próprio jogo e ganhar Robux mesmo assim. Mas, bom, pessoal. Já que não teve ninguém aqui nesse servidor com itens de panda, agora eu vou pra um servidor público, porque eu tava aqui nesse aqui, mas com inscritos. Então, um beijo a todos que jogaram aqui comigo e vamos lá pra um servidor público. Só itens rosas. Eu acho que vai estar mais fácil. Vamos lá, que eu já estou em servidor público. Bom, vamos começar essa barraquinha. O ruim que essa barraquinha é tão rosa. Que fica difícil ver o que que tem de item rosa. Galera, aqui tem uma roupinha. Eu achei muito bonitinha essa roupinha, inclusive, que é de moranguinho e ela é meio rosa. Vou comprar, então, esse item rosa que comprei. Boa. Foi. Aê, gente. Vamos ver aqui. Eu queria um item rosa, tipo um cabelo aqui, ó, gente. Nossa, essa menininha não ganhou nenhum Robux ainda, gente. Vamos comprar aqui o cabelo dessa skin, então, que ele é rosa. Nossa, na verdade, tem muito item rosa. Mas, eu vou comprar só o cabelo aqui pra gente ver mais uma barraquinha, né? Porque a gente tem que ir e um pouco de todo mundo. Aê, ela ganhou cinco. Vamos ver. Será que tem mais alguma coisa rosa? Gente, aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui não, não é rosa. Quando eu quero achar alguma coisa, eu não acho, gente. É incrível que ela não fez a barraquinha dela. Aqui, ó. Um vestido, gente, bem rosa de princesa. É esse aqui que eu vou comprar, galera. Gente, olha que caro esse vestido. 150 Robux. Essa pessoa vai ganhar bastante, hein? Quanto que ela vai ganhar? 15 Robux. Vamos ver o próximo desafio. Só itens vermelhos agora, galera. Vamos lá, então. Nada vermelho. Gente, olha só essa barraquinha. Tem uns bichos bem estranhos aqui. Mas, nada vermelho aqui também. Aqui tem essa roupinha, gente. Mas, nem compensa porque ela não vai ganhar. Eu vou comprar, gente. Fiquei com dó. Comprei aqui a calça. E, gente, eu vou comprar o cabelinho também. Porque ela não tem Robux ali. Então, eu vou comprar pra ajudar ela. Prontinho, gente. Vamos em busca ainda do nosso item vermelho. Ah, aqui tem um item vermelho. Gente, o que é isso? Eu não sei o que é isso, mas é vermelho. Então, eu vou comprar. Vamos ver aqui o que é isso. É uma blusa? Ou é um chapéu? Ah, é uma skin mesmo. É tipo aquelas roupas, sabe? Inteiras do Roblox. Vou comprar, então, o que tem vermelho nessa skin. Comprei. Quantos Robux ele vai ganhar? Uns oito? Isso, oito. Gente, é 10%. Só podia ser mais. Aqui não tem vermelho. Ixi, cadê as barraquinhas, gente? Ah, tem uma barraquinha lá atrás. Deixa eu passar aqui. Uh, gente. Tem até um pinheiro aqui de Natal à venda. Não. Gente, olha que skin bonitinha. Aqui não tem nada. É, gente, tá difícil, hein? Tem poucas barraquinhas, na verdade, aqui do pessoal. Vamos ver o próximo desafio, então. Só skin zoada. Ah, eu já sei aonde que a gente vai, galera. Gente, essa aqui é muito skin zoada. Gente do céu, vamos ver qual é a mais zoada aqui. Tem de vaca, tem de hamster. Eu vou comprar de privada, gente, que eu achei a mais zoada de todas. Gente, mas eu quero comprar outro item aqui, porque eu gostei bastante dos itens zoados dessa barraquinha. Vou comprar essa vaquinha também. Gente, olha só, skin de vaca. Que loucura. Onde é que o Roblox vai parar? Aqui, eu vou comprar uma vaca no Roblox. E é isso. Comprei. Aê, gente. Quantos Robux? 16 Robux. Aê, gente, essa pessoa aí já tá ficando rica. E eu vou deixar o link do jogo na descrição, caso vocês queiram jogar também. É, galera, eu acho que não vai ter mais skins zoadas além daquela ali. Então vamos pra mais um desafio. Olha, pessoal, temos quatro desafios aqui, mas o que eu vou fazer agora vai ser o último pra encerrar com chave de ouro. Que será... Só skin emo, gente. Nossa. Eu não sei se eu vi uma skin emo por aqui, gente. Olha, essa aqui é bem emo, mas ela tá mais pra kawai. Gente, eu nem sei dizer muito bem o que é uma skin emo. Mas quando eu ver, eu vou saber. Essas aqui não estão muito emo. Essas aqui estão fofinhas. Em busca da skin emo, galera. Meu Deus, que desafio é esse que eu tô fazendo? Eu nem sei, gente. Eu não sei. Aqui tá muito calo. Ai, essas aqui não tem nada de emo. Essa aqui, essa aqui, essa aqui. Não, não tá muito emo também. Meu Deus. Hum, não emo. Gente, não vai ter emo aqui, não. Sério isso? Olha lá, ó. Lá atrás, lá atrás. Eu sinto que é meio emo isso aqui, hein, aquelas. Gente, essa aqui é meio emo pra mim. Só que ela não tem cabeça. Acho que tinha que ter cabeça pra eu saber se é emo ou não. Calma. Não. Gente, eu não achei nada, assim. Na minha visão, emo é aquelas skin meio verdinhas, sabe? Que o pessoal faz. Mesma coisa assim. Chover... Não vai chover. Gente, eu não achei uma skin emo de verdade. E olha, a mais parecidinha que eu achei é essa aqui. Então, eu vou comprar. E como esse é de skin, eu vou ter que comprar todos os itens da skin. Inclusive, eu vou até me vestir aqui, ó, gente. Ó, tá meio emo. Vai, vai. E vamos lá, comprando o primeiro. E comprei... A cabeça eu não vou comprar. Vou comprar, deixa eu ver, esse rostinho aqui, que é um rostinho fofinho. Que não é tão de emo, mas vai ser esse aqui mesmo. Comprei... Gente, essa pessoa vai ficar rica. Vou comprar esse cabelo aqui preto, cabelo bem emo. Comprei aqui, galera. Deixa eu ver. Esse item aqui da skin, eu achei muito emo. Vou comprar. Nossa, ela já tá com 19 Robux, hein? Comprei. E vou comprar essa blusinha aqui também, que eu achei muito emo. E comprei. Pronto, gente. Comprei alguns itens aqui de emo dessa skin. E ela ficou com 25 Robux. Olha, ela tá até pulando de felicidade, gente. Eu acho que ela não tinha ganhado muita coisa ainda, não. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Use o Mr. Code Panda quando for comprar Robux ou prêmio. E se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo, esse vídeo tem que bater 5 mil likes. Será que vocês conseguem? Eu quero ver. Então, é isso. Então, é o próximo vídeo. Tchau, tchau. 90% dos inscritos já compraram na loja do canal. E você também pode ter o seu moletom, camiseta e da taxa Panda. A loja tem roupa tanto pra criança como pra adolescentes. E você pode conferir os tamanhos clicando no produto que deseja comprar. São diversas estampas de várias cores esperando por você. Acesse loja.com.br barra da taxa traça o Panda. Ou clique em algum produto abaixo do vídeo. Tchau, tchau.